Vambora, 0 a 0, olha ali velho fã, pênalti é comigo, deixa comigo, 1 e 46, 1 e 45, 1 e 44, vamos imperial, por favor velho, pô, hoje todo mundo teve 3 mapas, só conta, a matemática nunca fecha pra nós, no estado de CT, vambora, dá neles, tem queque, toma, tem queque, pô jacaré, é o jet lag velho, aqui eu já entendi tudo, free imperial, free call e free liquid, é o jet lag rapaziada, o fuso horário do México, não é o mesmo fuso horário da Inglaterra. Valeu, valeu velho, valeu, 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 maldita o dia que a Blast tirou esse showdown só das Américas, viu velho, botou no West Country Europeu, tá aí o resultado, velho. Sobrou até pro liquid, e pro call velho. O que você ia falar, pô, calma? Não, eu ia falar assim, cara, eu também tô nesse rolê, velho, mas não é tanto igual, né, tipo, calma, acabou, porque não acabou ainda, mas eu acho que a Imperial tem que só jogar e sentindo esse começo da Europa aí, de verdade, cara, tô falando isso já faz uns dias, cara, tô bem tranquilo com o resultado desse jogo, velho, bem tranquilo, só que é isso, né, eles querem ver mais, né, eles, pra eles, não querem perder o jogo de 13 a 2, né, então vamos ver o que a Imperial possa fazer aí. Nossa, valeu, velho, eu não vou nem transmitir esse jogo, velho. Mentira, 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 eu não vou transmitir esse jogo, porque eu vou transmitir Imperial versus MadSport, nós vai cacetar eles também, velho. Opa! Aqui! Tiramos duas arminhas, o time da Imperial tá vindo, é bom, eu acredito, né, conseguir essa semaninha, o pessoal já deve ficar lá direto pro Major, né, obviamente, né, foram lá pra Inglaterra, já devem estar aí nesse esquema pré-Major e podendo jogar um showdown contra bons times, né, é jogar certinho, é jogar no meta, fazia tempo que a Imperial não perdiu um mapa, Pocão. É, fazia tempo, fazia tempo, pô, é o que o Michel tava falando, os caras tomaram 14 rounds em 4 mapas, né, só no passado eles tomaram 13, agora já 15, então só pra Monte, né, Nesse momento a Monte já fez mais round do que 4 mapas do RMR Américas. Partida aí, pausada. Reforme novo aí da Imperial. É um, é um, é um, é o, o centro de treinamento é aquele logo ali, é o da Endpoint? É, o logo é o da Endpoint, né? É, não é? É o centro de treinamento da Endpoint, Pocão? Caraca, God, velho, God visualização ali. Gostou? Gostei, velho, gostei. Caramba, o Oro 2K, velho, ele é um cara que ele é jovem, mas ele senta que nem velho, relaxadão, ele joga de luz acesa e ele ainda tem uns quadros de Naruto boladão lá atrás, velho. Ele é uma grande mistura, né? Ele é uma grande mistura, velho. É difícil hoje você ver um, um cara que, né, se posiciona ali do jeito que ele se posiciona ergometricamente, joga de luz acesa, parece que tá trabalhando até. Olha aí, olha aí, porra, o Lin, que isso, Lin? Caramba. Gal, tem que constar um leve pausa, ó. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tô juntinho. Krasnal, round armado aqui que a gente não tá conseguindo lidar muito bem. Tá zedando, velho. E aí vamos guardar. Pô, a Imperial, ela não tá fazendo, né, aquele forçado, tá jogando de boa, tá fazendo um negócio legalzinho, tá conseguindo guardar nessas horas aí de 3x4, 3x5. Cara, tá tentando, velho, a Imperial tá tentando. Até o momento, aí, não sei, crimes não foram muito cometidos também. Terroristas ganham. É, eu tô, cara, quero ver um pouco mais, né, na Mirage também, agora a gente começa de CT, mas eu tô um pouco nessa daí, sabe, da Imperial, é, não dava pra jogar tudo pro alto, pela ótima campanha que fez no RMR, não dava pra falar, nossa, a Imperial agora é favorita, é ganhar o Major. Não, tem que ter calma, né, foi um ótimo RMR, mas eu acho que tem mais trabalho a ser feito. E também, não dá pra jogar tudo por água abaixo, por causa de um jogo que o time acabou de chegar na Inglaterra, e tá jogando contra um time que é um top 15 do mundo, né, apesar de, né, e, beleza, é isso aí, velho, é isso que a gente quer ver, um pouquinho mais isso aí, velho. Não, legal, pô, eu gosto dessa ideia aí de, tipo assim, pô, tamo sofrendo, perdemos o primeiro mapa, tomamos ali, né, uma pressão no primeiro armado, os caras falam, não, vamos pra cima, velho, avançou, conseguiu as kills na Weizão, olha lá, Donk, beleza, na Weizão, 3 kills pra ele, velho, 3 kills pra ele, e aí já dá uma respirada, 3x1, velho. É o Donk brasileiro, velho. Inclusive, não sei se vocês acompanharam hoje, Get Rice, Donk português, velho. Se um time do Brasil não estiver tentando trazer arroz doce, tá moscando, viu? O que esse menino jogou hoje, meu amigo. O fogal, quando eu vi ele lurkeando sozinho no meio ali na, na, no inferno, cortando o Skulls e o Twist, velho, eu pensei, caramba, esse pau, o CS mudou um pouco, velho. O ouro, aqui é nóis. Matigrão, ele é um homem de muitas facetas, velho, ele lurkeia com inteligência, ele faz um entre de qualidade, ele faz um meio de round inteligente, ele, pô, velho, arroz doce, um bom jogador, viu, velho? MVP da série pra mim hoje contra a Liquid, velho. Ele tava fazendo umas entradas de qualidade, velho. Os Tugas viviam um bom momento no CS, parabéns a todos os Tugas aí, velho. Caramba, eu tô vendo aqui os números finais, ele não tinha visto, ele amassou a série mesmo. Ele amassou, velho, ele amassou. O jogador da partida. Trasnal. E ele fala português, Tigrão, ele fala português, Apocão, acredita? Real? Fala português, escreve aqui no chat. Escreve, é do chat. Cara, essa só aí, tirando o primeiro dia do RMR da Europa, a gente tava acompanhando junto, Gal, que eles jogaram o segundo, o terceiro dia e o quarto dia do RMR da Europa, foi brincadeira, velho. Eles saíram do 0-2 pra ir pro 3-2, amassando, eles... Foi tipo imperial. Foi, foi. Eles tomaram quatro rounds pra galera, né? Só que eles no RMR da Europa, né? Então, tem bastante qualidade aí sim, velho. Ó, decente, com 100 de HP, já tá, velho. A gente merece ganhar o próximo round, velho. Esse round aqui não vai dar. Mas gosto muito da disposição da imperial de já, velho. Os caras ainda nem plantaram. O decente, ele nem tentou, tá ligado? Fazer um negócio diferenciado, tipo assim, ah, pô, deixa eu ver se eu consigo fazer milagre. Quer fazer milagre? Faz no próximo round com o SM4. Eu preciso do seu milagre no próximo round, decente. Morreu. Mas valeu, velho. Eu preciso do milagre com SM4, Phelps. A gente ainda tem a M4 do milagre, velho. A gente ainda tem a M4 do milagre. Ó, mirinha. Ó, mirinha. Tô sentindo um pouco até pelo replay da roda, viu, velho? A roda. Ó, M4 no Felpera. O decente, ele puxou, né? Uma MP foda-sezinha ali. Ai, ai, ai. 4x1. Segundo dia de showdown da Blast. Perdeu, tá fora. Jogos eliminatórios. Amanhã, ai, também temos bons jogos. A Spirit ainda joga, né? A Spirit vai enfrentar uma Elevate. A Elevate eu acho que não viajou, não, né? Eles não iam perder esse tempo de viajar até lá pra jogar com a Spirit, né? Provavelmente deve ser WOS jogo. Game, Legend e Big, Cloud9 e Sal, né? Ou eles viajaram, Apocão? Eu acho que viajaram, Gal. É uma grande oportunidade pro time, né? Eu acho que vai ter esse jogo, sim. Mas eu tô com você. Eu acho que vai ser um jogo meio... Não vai ser muito equilibrado. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Ficou com 2 de HP World 2K ali na... Mas é aquilo. Ó, ó. Já deixou em choque. Já deixou em choque aí, ó. Cara, esse fake aí, nós não comprou esse fake do cara. Toma, toma, toma. Ué, nossa, que loucura. Tava sendo deixado decente. Consegue uma kill? 3x4? Acabou que a gente comprou o fake 5Q. Olha que beleza, Felpera. Vamos pro arrebento? Vamos pro arrebento? Agora é hora de sonhar, velho. Ó. Beleza, Felpera. Olha o M4 fazendo aí, fake. Só vai sobrar... Ai, toma, bracinho. Toma, bracinho. Já clicou na bomba? Ouro 2K? Cuspado. Nossa, o cara com 2 de vida. A vida é dura, né, velho? Nossa. Nossa. Nossa, cara. 2 de vida. Ouro 2K. É 5x1. Caramba, cara. Que loucura. Que loucura. Tá difícil, hein, mano? Caramba, tá difícil pra caralho, Tigrão. Olha... Que loucura. Sétimo round, 5x1. E assim, a Imperial aí sem cometer grandes crimes, né? O Oro Chuké, ele ficou com 2 de vida naquele comecinho de round. Ainda foi decisivo pegando as kills. Jacaré também decisivo aqui no comecinho de round. Já pega a primeira kill. Reposiciona. Jacaré. Ali, não vem que eu atiro, né? Não vem que eu atiro. A Nuke a gente não mandou mal no primeiro tempo, velho. Conseguimos fazer, né? Até que é um primeiro tempo interessante. Aqui a gente já começou tomando um 5x1. Eu tô pelo 5 da Imperial aqui de CT, velho. Cinquinho Imperial. Tá valendo, tá valendo. Cinquinho tá bom, velho. Tá o jogo agora. Esse cinquinho abre o jogo total, né? Ganha um pistol lá de TR. TR da Mirage é um Ralph que se encontra a rounds. Porra, mano. Caramba, é um rasga, rasga. Tô tomando um corte seco, velho. Caramba, é um gaúl. Como é que eu vou? Caramba, ah! Caramba! Caramba, velho! Caramba, é algo assim que eu vou fazer a chance de matar, né? Caramba, é umweitil! Caramba, é um rifle para ela. Caramba, é uma vez que ele paga a mão. Caramba, essa coisa é uma luz. Caramba, é algo assim, para você! Caramba, chefeira nunca é um rifle para essa poupa. Brasil! Caralho, felteira, hein, velho? Que caramba! Tela linda, mano. Foi muito God aqui, velho. Isso aqui ele fez a brincadeira não, viu, velho? Essa calma do Strafe e HS aí nesse finalzinho de round, velho. Jogadores especiais, velho. Tendo a tranquilidade ali, né, de estar sem kit, vai dar tempo, não vai dar tempo, trouxemos, velho. Trouxemos o segundo ponto na raça, no coração, na coragem, Naoizão passa pulando. Beleza, tá ótimo. Mano, eu acho que esse é o tipo de round que se o Naoizão passa pulando ele não morre. Beleza, jacaré! Não tem mais espeto no CS2, mas ele espetou, cutucou, né, o de trás e matou o da frente. Ah, ele viu. Ouro 2K. O Phelps, essa kill também dele é clássica, né? Ele ali vindo do Moscou. Ah, jacaré! 2x2, Sad Boy, 17 HP. Passou. Ele já avisa o Vini. Falou, Vinão, toma cuidado. O cara passou pra base. Olha, foi 48 de HP e 17. Vai, eles viram que tá os dois. Eles viram que tá os dois. Beleza, Phelps! A parte, né, a sujeira. A sujeira da HE ajudou ele ali. Tem que que. Ele é perigoso. Ele é perigoso. O que é isso, Phelps? Você é fuzado? Jogou um bracito pra ele. Que beleza! 5x3, velho. O que você tá jogando, Phelps? Tá jogando o que tem jogado a grande maioria desse começo de ano, cara. O Phelps tá jogando muito bem. É um pouco isso, Gal, o que você tava falando. E é isso que a galera quer ver, velho. Talvez hoje, talvez. Eu ainda acho que dá. Talvez a gente não veja a vitória, mas a gente tem que ver isso, velho. O time se corrigindo. Entrando mais no meta do jogo, dando bala na cara. Entendendo porque esse level... E, repito, até menor o que a Imperial pode encontrar com alguns times do Major. Essa monte é um time muito forte, cara. Ficou fora do Major, porque é drama. Drama todo mundo tem, velho. Henrique, Jacaré. Vamos virar isso aqui, velho. Se todo mundo sai contando seus dramas, todo mundo chora, né, Apocão? É. É isso. Hein? Sua? Eh? O que eu vou fazer? É isso. É isso. Pô, que bonito, Fini Que bonito, Fini Pode vir, Lin Beleza 5x4, vambora Bem jogado aí pelo Fini Vambora Olha Gostei da frase ali no quarto do Sad Boys Traduz ela pra gente A vida não fica mais fácil Você fique mais forte É isso aí, Sad Boy Vamos, Jacaré Perdemos aí, né Beleza Nauenzão Porra Ué Uéder, Uéder O que o descente tava vendo Não tá ruim, velho Tava 5x1 2x3 Ainda dá Eita Oh, oh, oh Passa moscando Beleza, Jacaré Cutuca ele Ai 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 E aí E aí Tenta Tenta, né Tenta Nauizão Pensa Quantos clutch desses na celeste do BT Você levou, tá ligado Ai, HS Valeu, valeu 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 6x4 Tá uma certa tranquilidade ali Mas a gente chegou Eu pedi 5, velho Cabe até um pouquinho mais Cabe até o 6, né Cabe até o 6, velho Mas o 5x1 Tá valendo, velho 5x1 Tá valendo, Galo Não é o melhor momento Mas posso fazer uma pergunta aí Pra comissão técnica Do jeito que a gente deve ser Claro Eu com a tigre Na Kings League A gente vai jogar contra o europeu? Vai Inclusive, muito provavelmente Deva começar jogando contra o europeu, né É, a gente acredita Que um espanhol Um mexicano Né Que são as ligas Que vão mandar 10x10 Provavelmente E tem Mais 10 restos do mundo Com dois brasileiros Então é um mexicano Um espanhol E um resto do mundo aí Lembrando que a gente começa 0-1, né É, o sistema RMR Pra tranquilizar o torcedor Do G3X FC Eu garanto Que nem que precise eu entrar em campo Opa A gente vai ganhar Legal, velho A comissão tá confiante, mano A diretoria tem que estar também Vamos, pô Era isso, velho Tem que que Tudo na mão ali, né Da M4 herói Do Vini Tem uma M4 herói no Phelps Mas ele não tá participando ali Tá no... Ai, ai, ai Vai chegar o Phelps Já tão olhando Ele tem um timing muito difícil O Ouro Acertou o tiro ainda Tirou 83 do Phelpera Ele vai tentar passar O Krasnal vai fechar ele E aí a gente tá por esse 1 pontinho agora, velho Vambora 7x5 Tava 5x1 pros caras Vamos trazer Vamos trazer Moleque concentrado Esse Linn, né Tá tendo uma oportunidade aí de Ouro Olha Eu pedi cinquinho Eu ainda estou pelo cinquinho Vambora, rapaziada Linn Não para, né 9x9 Um dos que mais matou É bola de fogo É fumaça É drama É HE na smoke É mais explosão É HS Meu Deus Parece um filme de guerra É Roupinho Estou ali concentradinho 1 de HP, velho 1 de HP Tudo na mão Decente E Vini Vini no bombe B A gente não tá fazendo, né Uma aposta ali Muito num bombe Tá mais ali Tentando pegar um espaço no meio Vini tá dando uma olhada agora, né No tapete Vamos ver se alguém vai fazer barulho Vini, ele entrou na A Não, não, não Que trocação é essa, mano? Ué, cara É, 8x4 Como o D-Live ganhou essa briga do decente, mano? Ah, cara Aí, tamo Aí, 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 aí Tamo jet lagado Duvido repetir esse jogo daqui a Três dias Não tem coragem, mano Vamos tentar promover esse jogo daqui a três dias? Bora Olha Tem alguns minutinhos, né? Muita gente perguntando Se o Joinha vai participar da comissão técnica também Velho, Vamp Mais o Apocão Que conhece bem o Joinha, né? F Apocão É duro, velho Esse tá dando umas... Que Joinha, Gal? Tadinha aí O... Dos donos da bala Joinha, Corujinha, não é? Ah Não é o Corujinha? Ou Joinha? É o Coruja Mágica É que eu pensei que você ia vir tipo com uma do... Do Frank, tá ligado? De Frank O Frank O Frank do Apocal Esse Frank é perigoso, viu, velho? Esse Frank aí Perigosíssimo Cara, estamos chegando aí no fim da linha Aí praticamente para as Américas, velho É? Mas vou deixar também Torcedor um pouco mais tranquilo Porque caso, né? A Imperial rode Nesse mapa Nessa série A gente ainda tem um representante Das Américas no campeonato Que joga amanhã Pelas Américas 11h30 da manhã Contra a Spirit O nome desse time é Elevate Elevate dele Pippin É, a gente perdeu a chance aí, Gal Mais uma vez, hein? Do Donk Do NA Que também é russo De Versus Donk Donk, né? Perdeu aí o passaporte Tipo, olha lá, viu, Gal? Teve uma sorte aí Eu tinha medo dele no RMR, viu? Você sabe dele O Dea Dea Você assistiu ele comigo? Pô, Tigrão Vou falar, velho Tem um negócio Lembra que eu falei do negócio do europeu? O europeu, ele é o americano Tipo, o que o americano acha que só existe no mundo O europeu, ele imagina que não tem nem América E, velho Quem teve a ideia de fazer uma repescagem Showdown da Blast Na atual situação do CS mundial Colocando americanos Pra jogar contra europeus Tá ligado, velho? Porra, velho Olha os jogos, velho OJ2 Call 1 Sal 2 Liquid 1 Aí aqui tá 1x0 pra monte Amanhã vai ter Levante e Espírito Os caras querem acabar com nós, velho O único jeito que nós tinha De chegar longe nesse campeonato O Tigrão Era se botasse os americanos Pra jogar com os americanos, velho E nessas aí A gente sempre ganhava, Gal São três títulos consecutivos De times brasileiros Em showdown Acabaram com a nossa brincadeira Mas ainda tem jogo aqui, Gal É o pistol É, né? Mas o Apocão vendeu Olha O Apocão vendeu? Não, não Como assim vendeu, cara? Tô aqui Tô aqui, velho Como é que vendi? É que eu falo pra caralho, né? Eu fico dois segundos sem falar Já parece que eu joguei a toalha Mas tô aqui, galera Tô aqui Meu Deus Caramba, cara Pé é nossa, hein? Pé é nossa Relaxa A gente tomou ali pressão Não fiquem impressionados não, rapaziada Não fiquem impressionados não Que a gente também sabe trocar tiro, porra Ó Ó, se vê Toma 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 Tô falando Toma Que beleza, cara Que bonito, cara É isso, cara Mano, com toda a humildade do mundo, velho Mas o modelo do fone do Vini Parece um fone de atendente de telemarketing Que modelo é esse, velho? Cheio Cheio de graça Não, porra É, né? Porque sempre tem um cara que quer dar uma inventada, tá ligado? Saca? Aquele jogador que gosta de dar uma inventada Tem um... Um fone externo ali Um negócio diferenciado, velho Nunca tinha visto De quem? Do Vini, velho Quando mostrar a imagem do Vini Ah, não presta atenção É, então Pô, eles forçaram, hein? Eles forçaram, mano Olha aí, quem sabe Uou, 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 tem jogo Quem sabe eles chamem a gente aí Pra uma dança aí do... Olha, Lady Scout, velho Não, não Não, beleza Ele não acertou Se não... A C4 é deles A C4 é deles Já pegaram a galhar A gente dominou aqui o bombear Mas eles têm smoke A nossa própria smoke Atacada na gente mesmo Atirando na gente mesmo Com a nossa arma também Com a nossa galhar É duro, velho É duro Ué, velho É, então Gente, ele não exigiu, não Ele saiu roxando Do nada Toma Vai ficar garoto Não, aqui, aqui É só esperar o tempo Ó Ó, ó Flashzinha Toma Meu Deus Caramba, tem que que Ah, velho Óbvio assim pros caras É uma loucura Ah, velho É uma moral, mano É uma loucura Uma loucura A gente tinha tudo Mas o... A C4 ficou Os caras foram comer Essa C4 lá Na base TR E, cara É duro, velho Tá difícil, velho Tá difícil 9 a 5 A gente chegou a ter, né A oportunidade ali De talvez ganhar o forçado Chegar pro 8 a 6 Aí é buscar o 8 a 7 A esperança era grande Mas agora A esperança Deu uma diminuída Aí a gente vai perdendo Um pouco da esperança 5x4 Forçado nosso Se não encaixar Esse, né Esse começo Esse troca-troca do apocão Beleza, Felps Estamos pelo troca-troca do apocão Smoke ali, né Só pra baixar o FPS Também, ó Esse smoke é diferenciado É uma nuvem De fumaça Os PCs aí Não tão renderizando bem No CS2 Os jogadores já tiram proveito Disso Beleza, decente Olha a flechezinha, cara Que flechezinha Canalha O Link cobrando junto É 10 a 5 Valeu Valeu Não é sério Esse Link aí, cara Mano, é duro falar isso aqui Velho, agora Tem gente que tá brava Mas, mano Sinceramente, velho A minha opinião sobre o Imperial Muda muito pouco Depois dessa partida aqui, velho Ah, tô com você também Eu ainda tô suave Major, etc Mano, tem uma certa Ressaquine, velho Ou não? Cara, eu tô no meu período de pano Que vai até o dia 15 de dezembro Viu, tigrão Não é tirar tanto também, não Mas lembra que eu falei Quatro Eu falei que se quatro times brasileiros Classificados pro Major Eu estaria até o dia 15 de dezembro Oficialmente com o meu paninho na mão, velho Então, cara Mas é um jogo duro É Vim aqui falar Pô, a Imperial Chega nesse confronto Com obrigação de vencer Não, não sei Se não, acho que não, velho Não tem obrigação de vencer Ninguém tem obrigação a nada, né? Hum Toma, lindo Toma também Sad Boy, devolve Os cara tá pra trocação Os cara quer resolver o problema Não quer pensar muito Quer trombar de frente Ver quem atira mais forte, ó E eles tão atirando Tão atirando mais forte De frente De lado Ó lá De costas Tá vendo só a bunda, ó Na bunda Não teve Não teve muita chance aqui Eu acho que Pô, começamos bem na nuke, velho Quando o jogo virou ali O primeiro tempo da nuke Eu falei Legal Estava tendo um jogo ali Aqui na Mirage Teve um momento também ali Que tava 5x1 Pro time da Monte E a Imperial começou a fazer Alguns rounds E tal Colou Acho que foram os dois momentos Que teve, né? A Imperial, velho É, mas muito pouco Pra esse jogo, né? Muito pouco Muito pouco Mesmo o CT ali Quando Desculpa O TR da nuke Achou piston, né? Então achou uns Sounds econômicos Realmente Pra esse jogo A gente ficou atrás Mas é isso, velho Eu acho que a Imperial Já tinha falado isso Quando acabou a RMR, né? Não é a questão De que poderia ser melhor É óbvio Que poderia ser melhor Mas a Imperial Pra mim Começa hoje A sua preparação Pro Metro Tem mais 10 dias aí Pra evoluir Sad boy Sad boy TGOT, rapaziada TGOT 2x3 Vini E na oizão Consegue achar uma esperança No round Vini ainda tem que pegar AC4 Ai, o Vini Tudo na mão dele Na oizão Um sonho Pelo povo 13x5 Vitória Do time da Monte Não tivemos Muita chance aí Rapaziada O Brasil Está fora Do showdown Da Blast O Brasil Está fora Dessa primeira Mais uma vez A gente tem ficado Fora Do circuito Blast A gente acaba chegando Pelo showdown No showdown Às vezes é difícil Conseguir a vaga Dessa vez A gente está fora De mais um ciclo Da Blast Do começo do ano Agora tem o ciclo Do próximo semestre É isso Agora a GG Não tem mais como Chegar não Valeu Valeu Saudades do showdown América É, então Aquilo era uma boquinha Legal pra nós Aquilo era uma boquinha Legal Felpera tentou ainda No 0-2 Felpera ainda conseguiu Ficar positivo 36 kills Para o homem A gente ainda Matou na série toda Mas matou na série A partir de amanhã A gente ainda tem Mais jogos Do Blast Showdown E vamos ver A vida que segue Né, senhores Tem que seguir A Imperial tem Major Como eu já falei Algumas vezes Daqui a 10 dias Ele tem que seguir E claro Usar isso Pra evolução Não só a questão De como foi o jogo Mas de como Eles se sentiram Dentro do jogo Porque esse time Da Monte É um time que bota Um ritmo muito legal No jogo A gente sabe Já viu a Monte Jogar várias vezes E a gente vai pegar Adversários desse calibre Até mais fortes No Major Então é ver como Cada um se sentiu As rotações Como é que foram E etc Para o time Estar melhor Para o Major Acho que agora A Imperial Se prepara totalmente Para o Major Para a estreia contra a Ence Valeu Tigrão Valeu Valeu Mais uma vez Eu não descarto Tudo de bom Que está rolando A Imperial Com base Só nesse jogo Não Claro que é uma Sinalização Mas Eu continuo Confiante com Sua line up Que eles estão Mandando bem Eu não sei se Eu não sei se Eu não sei se